Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo, estamos aqui hoje pra começar mais esse vídeo galera E dessa vez aí, 11 dicas parte 4 E pra esse vídeo, não poderia ser diferente galera Eu trouxe aí a vermelhinha, quem lembra dela galera? Lá no comecinho do canal, lá atrás, quando eu tava começando Eu mostrei montando essa bike peça por peça galera Se você não assistiu, assiste lá Se você já assistiu, já começa deixando o like no vídeo aí galera Então é isso aí, bora pro vídeo e roda a vinheta Então galera, como o vídeo de hoje é de dicas Vocês já estão ligados aí, que a gente começa o vídeo de trás pra frente Da última dica pra primeira dica E a primeira sempre é a mais importante né galera E hoje ainda vai ter um bônus, então assiste até o final aí Que o vídeozão hoje tá top Vou ensinar vocês a montar a bike cabulosa galera Cabulosa, gastando bem pouco, que é o que a gente gosta Mas antes, já me segue lá no Instagram galera O Instagram é esse aqui ó, vr__lucas Eu quero ver vocês montar na bike me mandando lá hein galera E pode me mandar porque eu respondo todo mundo Décima dica é aonde que a gente vai arrumar o quadro galera Esse quadro aí chama quadro rebaixado ultra galera É só jogar no Google aí que aparece Tem diversas cores, eu escolhi o vermelho como você sabe Mas tem azul, cinza, branco com cinza, branco com prata Tem muita cor galera, tem muita variedade É só vocês entrarem no site aí e escolher o seu galera O quadro aí é bem baratinho Dito isso, vamos pra décima dica galera A décima dica aí é Monte essa bike pra ser leve galera Porque o quadro já é de ferro Ferro não, ele é aço carbono Monte essa bike pra ser leve O que que eu fiz pra poder montar ela leve? Eu joguei uns aro aero Que eles são mais leves do que VMAX Joguei uns pneus praeiro Que eles também são mais leves do que Kenda Flam Joguei peças de alumínio Como guidom, manete Essas coisinhas aí galera Quanto mais peça leve você jogar na bike Mais leve ela fica, mais gostosa A nona dica Coloque em freio a disco nessa bike galera Porque o freio a disco ele deixa a bike muito mais bonita E mais confiável na frenagem né Freio V-brake é muito bom também galera Porém quando eu montei esse daqui Meu intuito era colocar a freio a disco mais pra frente Mas como esse freio ficou muito bom Deixei ele assim mesmo Mas pro visual, pra estética O freio a disco é outra coisa Usar o fechadinho, tudo pretinho É outra coisa E olha aí pra vocês ver Foi muito doido o freio a disco O freio a disco pra mim Com essa cinza branca Foi o tchan dessa bike velho Que fechou a bike Que deixou ela top Emendando na oitava dica Vamos aí Aonde que a gente acha os adaptadores de freio a disco Pra esse quadro Se vocês repararem bem Esse quadro não tem adaptador pra freio a disco galera Olha aí pra vocês ver o adaptador que eu achei Ele é muito simples de colocar Ele é encaixado aí no eixo E no quadro galera Pra dar mais uma força aí Pra deixar ele mais firme né Esse adaptador aí galera Tem muita gente que nem sabe da existência desse trem É muito simples de você achar Você digita aí no Google Adaptador para freio a disco Acabou Vai aparecer grande variedade de preço né Pra vocês acharem Porém galera Prestem bem atenção Porque tem o dianteiro e o traseiro O dianteiro não deu certo O garfo ele é muito Como o garfo é pequeno E a sétima dica galera Coloca peça mediana Pra boa na sua bike Porque a bike é sua galera Você tem que pensar aí No seu conforto aí Na sua segurança galera Você coloca lá umas peças lero lero Que quebra com o seio Você cai Machuca Não é legal Então bota peça mediana Pra boa Tem a mesa Rayane Tem uma netinha chimã Com um especializer Da central dela aqui É de enrolamento Tem um praeiro novinho Olha que banco galera Sexta dica aí Combinação de cores galera Isso daí é pra gente fechar Com chave de ouro galera A bike Como que a gente vai deixar ela Uma bonitona Chamando atenção É uma bike simples galera Mas pra mim Na minha opinião O que chama atenção nela É a pinça branca Punho branco E o banco Mas olha pra vocês Vê como fechou tudo Bota os aro preto Muita peça preta E os detalhes De cor diferente galera Detalhes Olha a combinação De cor Pra mim ficou show demais Eu gosto demais dessa bike Eu acho ela muito bem Outra dica galera Essas bikes mais comum Mais baratinhas Os adesivos dela Que vem É muito paia E como os adesivos Já nem vem colados Porque eles não tem Nem o trabalho De colar adesivo Não cola Cole outros adesivos galera Eu colhei uns adesivos De BMX na minha Pra mim ficou top demais Olha esse adesivo Da Odyssey Como que ficou bonito Demolition No Pra mim Os adesivos dela Ficou muito doido Os adesivos Heelstone Ultra É muito comum Né galera Não é igual Daquele Forfraig Rosa Que eu tô montando Pra quem também Fica perguntando Aí o vídeo Delas Se Deus quiser Tudo der certo E vai sair Na semana que vem Galera O vídeo Agora eu vou explicar Pra vocês Uma coisa Vocês acham Que não tem diferença Mas tem diferença De uma peça Que você pega Uma peça boa Pule ela Deixa ela polida Brilhando Pura estética E de uma peça Que vem cromada De fábrica Pra eles economizarem Na tinta galera Então O que a gente vai fazer Essas peças daqui Não acha galera Não acha Essas peças Preta Eu fui lá Peguei Pintei Com esmalte Isso aqui Quando era cromado Era feio Demais Isso aqui Eu passei Fita isolante Sei lá Não gosto De peça cromada Na bike Essas peças Mais simples Porque fica na cara Que é peça barata Olha pra vocês Isso aqui Já é um guidom bom Ele polido Como é que ele ficou bonito É outra coisa Uma peça boa Pra uma peça Simples Cromada Vocês acham Ah não tem diferença Tem diferença sim No dia que tava cromado Que eu peguei Pintei com esmalte Ou A bike pra mim Eu comecei a gostar dela A partir dali Pra vocês terem noção É muito simples E o que manda na bike É os detalhes Então galera Entrando aí No nosso pódio Já que eu falei Tanto de pôr peça boa Vou ensinar a vocês Aqui Um segredo Dessa bike Vocês repararam Que essa mesinha Que não é um mesinho Comum Que vende Que ela É daquela De rosca Fraga Isso aqui É um adaptador Essa peça preta Daqui Até aqui Ela é um adaptador Galera Que você consegue Colocar qualquer mesa Isso aqui Ele é tipo Um cilindro Que você encaixa Ele aqui dentro E ele fica pra fora Você coloca O nosso top 2 Emendando a dica Também Botou mesa top Véi Corta a espiga Pelo amor de deus Todo vídeo de dica Eu falo pra cortar a espiga Tem uma coisa Que mata mais a bike Do que você deixar a espiga grande Eu serrei Foi no talo No talo A rosca desse amortecedor Ela vinha até aqui Galera Então a mesa Ia ficar daqui pra cima Daqui pra cima Ia ficar Sei lá Esquisito demais Porque ela Coladinha ali Bonitinha É outra coisa Eu queria colar ela mais Mas não tem jeito Eu só subi aqui Pra ficar um pouquinho Mais baixinha Mas corta a espiga Pelo amor de deus Vamos lá A primeira dica Como todos bem sabem A mais importante O quadro galera Ele é rebaixado Como eu falei Mas ele é rebaixado De verdade O que eu fiz Pra poder resolver isso daí Lógico Obviamente Aumentei um pouco o banco E botei Um amortecedor E uma mesinha Não tão curta Galera A mesa Ela é curta Porém Ela tem um pouquinho De avanço Porque Pra mim Eu tenho 1,80m de altura Assim Dá pra andar Fica da hora Fica suave Mas não fica a coisa Mais confortável Do mundo não Mas antes Era impossível De andar Daqui Aqui É muito curtinho Então a gente Sobe um pouquinho O banco Não subi demais Botei a mesa Ali com avanço E o amortecedor Que sobe Esse tiquinho Aqui galera Assim Dá pra andar Suave Nela Galera Falando que Às vezes você é maior Do que eu Ou tem a mesma altura Do que eu E não se sente Confortável Na bike Vocês vão virar E falar Ah mas o Vitor Não falou Que a bike Era muito ruim A bike É desconfortável Não é galera Porque o quadro Realmente Ele é pequeno Ele é rebaixado Mas ele é rebaixado De verdes Galera Dar grau Eu sei que vocês vão me perguntar Tem muita gente que não liga pra isso Mas tem muita gente que assiste o canal Que gosta Dar grau nessa bike Dá pra dar grau? Eu não sei Eu nunca tentei Já deram grau nessa bike Mas eu não sei dizer se ela é confortável Eu nunca tentei Por quê? Eu acho que eu aprendi galera Eu aprendi com o freio hidráulico Eu não confio no freio mecânico Eu tenho medo de passar E eu virar o balde E outra coisa pra mim Que eu não confio Como eu já mostrei O adaptador é solto galera Do quadro E se acontece algum BO Esse aqui solta Se esse aqui fosse soldado E tivesse um freio hidráulico Com certeza Eu tentaria Se vocês pegarem Comprar essa peça aqui E soldar essa No quadro Colocar um freio hidráulico Beleza Dá pra tentar Fica da hora Qualquer bike empina Como esse trem ali Não é tão confiável Como se fosse soldado Eu não arrisco Eu não tento Fica assim Essa bike pra cabrito Solda o adaptador E bota um freio hidráulico Ou então bota o V-brake Que com o V-brake Já é mais confiável De tentar também Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Trouxe aí 11 dicas Parte 4 O vídeo que vocês gostam demais E eu trouxe a bike vermelhinha Porque eu tava com saudade dela Vocês também estavam com saudade? Deixa nos comentários Eu quero ver o que vocês acham dessa bike E se querem que eu traga mais conteúdo Andando com ela Passeando Deixa nos comentários também Se assistiu até aqui galera Deixa o like no vídeo aí E é isso daí Falou Fique com Deus Até mais Falou Fui